Olá queridas e queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um vídeo bem diferente aqui no canal que juro gente, eu nunca pensei em trazer esse tipo de conteúdo para o canal que eu nem sabia que existia isso e o que é que você vai falar para a gente hoje Amanda? Bom pessoal, hoje eu trago um vídeo bem interessante que eu sei que muitas pessoas que me assistem também estão passando por esse mesmo problema que eu estava que agora eu não estou mais o que estava acontecendo comigo? Bom gente, vai fazer mais ou menos uns 3, 4 anos que eu tenho a minha cama de casal e com o passar desse tempo a minha cama foi ficando encardida com umas manchas amarelas e tal e eu estava ficando com muito, muito, muito nojo da cama, sério toda vez que eu trocava o lençol eu olhava aquilo e falava meu, mas eu não sou tão suja assim, o que está acontecendo? aí eu falei, não, eu vou ter que dar um jeito, eu vou comprar uma capa pronto, vou solucionar meus problemas comprando uma capa de colchão e não gente, não ia resolver meu problema porque querendo ou não a sujeira ia permanecer ali eu iria gastar, eu iria, sei lá sei lá o que passou na minha cabeça de comprar só a capa e deixar a sujeira ali eu falei, quer saber de uma coisa? Vou mandar alguma coisa nos classificados perguntando se alguém faz lavagem a seco, em colchão porque eu nem sei se existe isso, mas eu vou mandar aí o que eu fiz? Mandei um direct lá no facebook, no classificados aqui da minha cidade pra galera e várias pessoas me indicam um monte de empresa aí eu falei, gente, eu sou muito assim, eu quero resolver as coisas muito rápidas, sabe? eu não gosto de empresa que fica me enrolando, que fala que vai passar o orçamento e nunca passa então eu sou bem direta, sabe? eu gosto de resolver aquelas coisas assim, ó, papum, sabe? eu sou bem assim e gosto que as pessoas me tratam assim, sabe? porque hoje em dia o que tem de empresa enrolada pra vocês terem ideia, eu mandei fazer um orçamento de um vidro aqui pra minha casa e até hoje a empresa nem veio medir pra vocês verem, né? e não aconteceu nada disso com a empresa que eu vou falar aqui pra vocês eu contratei a empresa ADD Limpeza e eu fui super rápido o atendimento dele gente, quem me atendeu foi a Aline, que é a proprietária da empresa e ela super respondeu rápido, tirou todas as minhas dúvidas deixou eu gravar esse vídeo pra vocês, pra trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal e assim, eu fiquei super feliz, sabe? eu falei, então vamos fechar, Aline eu já fechei a lavagem do colchão com ela e já que o moço tava aqui, eu falei, vamos lavar também o sofá vamos lavar as cadeiras, vamos deixar minha casa brilhando então eu acabei fechando três tipos de lavagem com ela que vocês vão ver aí na filmagem e gente, eu não me arrependo nenhum momento de ter feito a lavagem a seco porque olha, se vocês soubessem o cheirinho de limpeza que tá aqui no ambiente pena que vocês aí de casa não dá pra sentir esse cheiro porque ó, ai que delícia, dá vontade de sair lavando a seco tudo quanto é coisa da casa mas eu espero muito que vocês gostem do vídeo que vocês vão acompanhar aí de todo o processo da lavagem, tá? então bora acompanhar toda essa sujeira tudo isso daí que vocês vão ver bora lá e antes de vocês assistirem todo o processo de lavagem eu vou explicar o que eles vão fazer no decorrer do vídeo a Aline me mandou no meu message lá no Facebook todo o processo que eles iriam fazer no meu colchão antes de vir até a minha casa pra eu saber de tudo que iria acontecer aqui bom, o primeiro passo que eles vão fazer eles vão pegar uma máquina e vai umedecer todo o tecido do meu colchão do meu sofá e da minha cadeira o processo de lavagem de todos eles são iguais, tá? não tem diferença do meu colchão, do meu sofá e nem da minha cadeira é o que vocês vão ver aí no decorrer do vídeo mas não tem diferença nenhuma e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O segundo passo, eles vão passar um produto neutro em todo o tecido, gente. Em todo o tecido do meu colchão, em todo o tecido do meu sofá e, claro, das minhas cadeiras. Então, eles vão lá, ó, passando o produto e vem o terceiro tópico, que é o mais cansativo, gente. Eu, se eu trabalhasse com isso, eu não ia dar conta, porque ia ter que ter muita força, muito jeito. Sabe por quê? Porque todos os estofados deles é estregado tudo à mão, gente. Não usa máquina. Então, eles usam a força do braço mesmo pra deixar tudo brilhando, tudo limpinho, gente. Tanto faz ser no meu colchão, ou no meu sofá, ou na minha cadeira, gente. Eles estregaram tudo à mão, que eu achei, assim, incrível. Porque muitas empresas que me mandaram o orçamento, eles põem tudo em máquina. Então, tipo, à mão, você consegue ter controle, se tal ou não, rasgando o tecido. Então, eu amei esse tipo de lavagem, que eles usam realmente à mão. Eles têm todo aquele cuidado com o seu tecido. Eu amei. E só lembrando, pessoal, que ele vai dividir o colchão em quatro partes, tá? Então, não vai achar que ele vai limpar só aquilo ali, não. Mas ele vai limpar toda a lateral e toda a parte de cima do colchão, tá? Mas ele vai dividir em partes. Você deve estar se perguntando por que eu estou filmando só no sofá, né? Eu só filmei um, pessoal, porque o processo de lavagem de um e do outro é a mesma coisa. Só lembrando que o meu sofá é de dois e três lugares. Mas o processo de lavagem é o mesmo. E a filmagem da poltrona foi a mesma coisa, tá, galera? É, o processo de lavagem das duas é a mesma coisa, mas eu só coloquei uma no vídeo só para encurtar. Mas é a mesma coisa, não muda nada. E o quarto tópico, por último, eles têm uma máquina que vai aspirar toda a água do seu colchão. A água junto com a sujeira, gente, que eu achei incrível. Sério, eles vão passando assim essa máquina. Eu filmei aí no vídeo para vocês. Vocês vão ver quanta sujeira vai se parecer nesse vídeo. Mas eu tive coragem e filmei, tá? Mesmo que for rapidinho, eu filmei para vocês. Então ele vai puxar toda a água e a sujeira que vai ficar na superfície do seu tecido. Eu achei incrível isso porque você consegue acompanhar toda aquela sujeira, aquela, sabe, toda aquela porquice indo embora. Então, tipo, muito legal isso. E essa é a máquina que tira toda a sujeira do seu colchão, pessoal. Aí vocês conseguem ver perfeitamente, ó, a sujeira que estava antes e depois que ele estregou tudo, fez todo o procedimento. Então vocês conseguem ver, ó. Viu como ele divide em partes o colchão? Fica bem mais fácil e assim vocês conseguem ver melhor, tá? Espero que vocês estejam gostando e não estejam com tanto nojo que nem eu estava. E agora ele vai usar o mesmo procedimento do colchão, agora no sofá. E daqui a pouco ele vai usar esse processo também nas poltronas, pessoal. Então não tem diferença nenhum e nem outro, tá? É o mesmo procedimento. E aí Se inscreva no canal. E o quinto tópico é o que eu fiquei mais curiosa. Na hora que eu coloquei a mão, eu falei assim pro moço, não é possível que o meu colchão vai ficar assim. Meu, você usou tanta água e ele tá assim, super úmido, mas nada exagerado, sabe? Ele falou assim, é só isso. Eu falei, sério? Eu não conseguia acreditar, porque usou tanta água pra deixar só úmido, sabe? Eu falei, caraca, isso é um milagre. Pra vocês entenderam quão úmido ele fica, eu vou dar um pequeno exemplo. Sabe quando você põe a roupa pra centrifugar e tira a roupa? Ela fica meio úmida, não fica? O seu colchão ou qualquer outra lavagem que você for fazer, você vai ter essa mesma sensação, gente. Sério, vocês aí de casa não tá acreditando, né? Então não deixe de contratar a ADA de limpeza, que isso aqui, tudo que eu passei pra vocês, vocês vão ter experiência aí na casa de vocês, gente. E eu amei, porque, meu, um negócio que tava super encharcado, de repente fica úmido e eu posso usar no mesmo dia. É um milagre. E olha só a cor da água que saiu, galera. Olhando assim, aparentemente parecia ser o meu colchão que tava mais sujo, né? Mas não, eu achei que a água do sofá estava mais suja. Dá uma reparada aí. E claro que vocês aí de casa também devem ter ficado com uma certa dúvida, né? Eu que tava ali, vendo tudo, eu já estava com várias dúvidas, eu imagino vocês aí de casa. Eu vou tentar tirar algumas dúvidas que eu também estava, tá? Eu não vou conseguir tirar todas as dúvidas de vocês, mas é por isso que eu vou deixar o Facebook e o WhatsApp da Aline, que é proprietária da empresa, aqui embaixo pra vocês, tá, gente? Vocês assistam o meu vídeo e vai lá falar, Aline, eu assisti o vídeo da Amanda e tal, e eu preciso tirar algumas dúvidas antes de fechar com vocês. Bom, a primeira dúvida que eu logo de cara tive foi, de quanto em quanto tempo eu vou precisar lavar o meu colchão ou outras coisas aqui da minha casa? O ideal que eles me indicaram foram lavar de seis em seis meses, porque assim, gente, quanto mais tempo você demora pra lavar, mais doenças respiratórias você vai adquirir, mais sujeira vai impregnar no seu colchão, no seu sofá ou em outras coisas aí da sua casa. Então, o ideal pra você manter tudo limpinho e aquela saúde respiratória em dia é eu fazer a lavagem de seis em seis meses. E a segunda pergunta é a seguinte, esse tipo de lavagem pode ser feito em qualquer tipo de tecido? E não, gente, o único tecido que não pode ser feito em lavagem a seco, que daí é outro tipo de lavagem, é o corino e o couro. Esse tipo de lavagem que vocês acompanharam aí, ela é feita apenas em tecido, tá? Então, o corino e couro é outro tipo de lavagem. E a terceira pergunta que eu fiz foi, a que eu tenho certeza que vocês aí de casa também devem estar se perguntando, Além da lavagem, o que mais eu preciso fazer pra ter uma vida útil melhor dos meus estofados? Bom, gente, a segunda coisa pra se fazer, a primeira é a lavagem. E a segunda é fazer a impermeabilização dos seus estofados. A impermeabilização, ela pode ser feita em todo tipo de estofado, lembrando que couro e corino não pode. Então, todo tipo de estofado você pode sim fazer a impermeabilização. E o que que é essa impermeabilização? O meu pochão, ele já veio direto de fábrica com a impermeabilização, mas como eu fiz a lavagem a seco, ele acaba perdendo essa impermeabilização. Então, no caso, eu tenho que pagar pra impermeabilizar novamente. A ADD Limpeza não faz esse tipo de trabalho, então, no caso, eu vou ter que contratar uma segunda empresa pra vir aqui fazer a impermeabilização dessas coisas pra mim. Porque, assim, gente, além da lavagem, eu quero ter uma vida útil melhor dos meus estofados. Porque a impermeabilização, ela ajuda e muito. Se o meu pochão não tivesse a impermeabilização, ele estaria pior do que vocês viram aí. Vocês podem ter certeza, gente. Porque a impermeabilização, ela ajuda quando você derruba um copo de água, ele ajuda a segurar um pouquinho, bem pouquinho, a sujeira. Mas a parte de água, essas coisas, ele segura e muito. Então, eu quero, sim, fazer a impermeabilização do meu pochão, do meu sofá e das minhas cadeiras. Então, eu vou ver se eu consigo encontrar uma empresa que faça esse tipo de serviço. E se eu conseguir, eu volto aqui e gravo um novo vídeo pra vocês, agora só de impermeabilização, tá? E a quarta pergunta que eu sei que vocês estão mais curiosas. Amanda, você falou, 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 mas não falou quanto pagou? Quanto ficou tudo isso? Pra falar, gente, verdadeiramente de valores pra vocês, vai ser muito difícil. Porque, assim, ó. A minha cama é uma cama king. O meu sofá é um sofá de três e dois lugares. Então, vai depender muito do tamanho da sua cama. Então, vai depender muito do seu sofá, se ele tem ou não a almofada removível, qual é o tipo de estofado do seu sofá e tal. Então, gente, é mais fácil você entrar direto em contato com a DD Limpeza, mandar foto pra eles, porque a foto é muito importante e vai ajudar muito eles. Então, tira a foto, manda pra eles. Podem mandar pro mensage, podem mandar pelo WhatsApp, que eles vão analisar e vai passar o orçamento pra vocês, tá? Porque, como eu disse, gente, o meu é muito, assim, diferente do que vocês, às vezes, têm em casa. Então, é mais fácil vocês entrar direto em contato com a empresa. Então, foi esse, pessoal, o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha tirado isso aqui, ó, da dúvida de vocês. Mas, como eu disse, qualquer outra dúvida que vocês tiverem, eu vou deixar o Facebook e o WhatsApp da DD Limpeza aqui no box de informações, tá? Qualquer dúvida, qualquer orçamento que vocês tiverem, fala assim, ó, Aline, eu assisti o vídeo da Amanda e eu quero o orçamento de vocês. Manda lá foto que eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos pela Aline, gente. Então, ó, tá tudo aqui no box de informações, tá? Tira dúvidas, pede preço, pede tudo o que vocês quiserem, gente. Tenho certeza que vocês vão ser atendidos muito bem. E, claro, gente, eu sei que vocês aí de casa devem estar pensando. A Amanda, com certeza, tá sendo patrocinada pra falar da empresa. E não, gente, eu não tô sendo patrocinada pela ADD Limpeza. Não estou, gente. Todas essas lavagens que vocês acompanham aí no vídeo, eu paguei com o meu dinheiro. Se vocês estiverem falando assim, ah, eu duvido, vocês podem perguntar pra Aline, gente. O WhatsApp dela tá aqui, o Facebook tá aqui. Vocês podem perguntar, Aline, quanto é que vocês pagaram aí pra Amanda falar da empresa? Vocês vão ver que eu não recebi nada, gente. Foi tudo com o meu dinheiro que eu paguei. Eu simplesmente quis trazer esse conteúdo aqui pro canal, porque como eu tinha várias dúvidas sobre esse tipo de trabalho, eu tenho certeza que vocês aí de casa também tinham, que agora não deve ter tanta que nem tava no começo do vídeo, não é verdade? E se você tá me vendo pela primeira vez, seja muito bem-vinda no meu canal. Lembrando que tem vídeo aqui todo sábado. Todo sábado, às 10 da manhã, você pode vir correndo pra cá que vai ter vídeo novo, tá? Não deixe de se inscrever no canal, porque quem tá inscrito recebe todos os meus vídeos em primeira mão, tá? Então não deixe de se inscrever e vamos entrar, gente, vamos entrar na família Amanda Cristina, que eu quero, gente, bater logo meus 5 mil inscritos. Não deixe de se inscrever, tá? Um big beijo, fiquem com Deus e desculpa pelo vídeo enorme que deve estar. Me perdoem, tá, gente? Mas eu acho que quanto mais conteúdo, mais informações a gente tem, não é verdade? Então, beijo antes que vocês me matem. Tchau! Olá, queridas e queridos! Tudo bem com vocês? Hoje eu trago aqui no canal a minha coleção de óculos de sol. Quem me conhece pessoalmente e quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tenho uma paixão gigante por essas belezuras que eu vou mostrar pra vocês.